Ó, cores do fio, né, que vai pro CDI e posição, tá? Muitas vezes você tira todos eles e acaba se perdendo, bora lá! Sejam muito bem-vindos ao canal Júnior Mãe, tudo sobre moto você encontra aqui, se inscreve, deixa aquele likezão e ativa o sininho, senão o bendito YouTube não entrega meus vídeos, meu filho, bora lá! Bem simples, você só vai identificar primeiro essa, o local da travazinha aqui, ó, que fica desse lado, deixa eu focar, ó, foca desse lado aqui, ok, ó, travazinha fica desse lado. Então você vai começar pelo o verde, que é o aterramento, tá? Deixa eu pegar aqui, pego o verde, vou começar aqui, ó, o verde fica desse lado, deixa eu só ver a posição que ele tem que ficar lá dentro, senão ele não encaixa. Ele fica aqui, certo? Verde, aqui azul, certo? Espero que eu esteja ajudando a galera aí que esteja com dificuldade, tá bom? Olha aqui, ó, e aqui vai o vermelho, rapaziada, vermelho que é o pós-chave do CDI, isso aqui é apenas para o CDI eletrônico, pessoal, dessa moto que precisa de bateria para funcionar bem, tá bom? E aqui o preto com lista amarela, que vem da bobina de pulso e sai aqui para a bobina de ignição, tá? Ele entra aqui, bobina de pulso e sai aqui, ó, tá bom? Bora aqui, ó, pronto, certinho, tá aí, ó, bem simples. Aqui de frente com a travazinha azul, verde, aí vermelho e preto com amarelo, tá certo? Aqui, ó, memoriza bem aí, pessoal, tá? Só identificar o lado da trava, tá? Ó, a travazinha da soquetezinha e pronto, valeu? Se gostou, segue a gente para mais vídeo que começa aqui, rapaziada. O bonitão, para quem não me conhece, chegou no canal pela primeira vez, o Brad Pitt da mecânica está aqui, ó, gostoso, como eu sempre. Valeu, até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.